Então meus amores, para essa receitinha que vai melhorar o seu humor, vai fazer você dormir, vai inibir o seu apetite favorecendo o seu emagrecimento, vai ter muitas vitaminas e fibras na sua alimentação, você vai precisar de uma dúzia de bananas verdes, aí eu já lavei as bananas e tirei as pontas delas, tá? Com casca e tudo nós vamos cozinhar essas bananas e isso vai trazer muita saúde para você, pegue uma panela de pressão, adicione as bananas já lavadas e cortadas as suas pontinhas, cubra elas com água e leve para cozinhar. A banana ela é rica em potássio e muitas vitaminas, aí está a banana já coberta, pronta para ser cozida, você vai tampar a sua panela e vai esperar pegar pressão, após contar 5 minutos de pressão, Então a sua biomassa já está pronta para ser processada e é dessa cor que ela fica, bem cozidinha. Eu processo ela com casca e tudo, mas se você preferir pode retirar a casca, eu processo com casca porque é na casca que se encontram as maiores vitaminas. Aí eu parti um pouco, coloquei um pouco de água, tá gente? Água limpa e filtrada, mas não muito, tá? E bati bastante no liquidificador até fazer uma massa bem homogênea, tá? Bem cremosa. E essa é uma receita de um prebiótico muito bom para a sua saúde, rende bastante, tá? Eu vou dividir em alguns saquinhos ou se você preferir dividir em potinhos e você pode estar servindo ela no seu almoço, jantar, no omelete, em vários jeitos. Aí a gente já está dividido.